É porque eu queria denunciar aqui o clube Tem um rapaz que alugou o clube E tem festa de sexta, sábado e domingo Toda semana Aí então ele não respeita a comunidade As músicas dele, tudo é musa esculambada Eu só não vou chamar aqui o nome porque não dá certo Mas é musa esculambada Chama a vizinha pra comer a xereca dela Se ele não sabe dentro, baixar o chão Falem, falem, não quer porrada, fulgão Falem, falem, não quer porrada, fulgão Até a gente vai dançar Eles vão novas, só ninguém vai E a Ed, DJ, FDBL, tu é feiticeiro Porque tu as montagens pra cá Na caixinha começou a se balançar Ela brota na minha base pra fuder Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Fim, fez curinha porque eu sei que ela não lida Ela fica doida pra poder sentar a pica Senta, safada sempre se concentra Gostei quando tu vem por cima É bola gostoso que eu sei que tu gosta Quando eu tô cago aqui na cinta Safada sempre se concentra É bola gostoso que eu sei que tu gosta Quando eu tô cago aqui na cinta Safada sempre se concentra Gostei quando tu vem por cima É bola gostoso que eu sei que tu gosta Quando eu tô cago aqui na cinta Safada sempre se concentra Gostei quando tu vem por cima É bola gostoso que eu sei que tu gosta Quando eu tô cago aqui na cinta Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê E aí, DJF de PL, tu é feiticeiro? Eu toquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Ela brota na minha base pra fuder Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela não lida Ela fica doida pra poder sentar a pica Senta, ela brota na minha base pra fuder Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Sei que ela gosta de jogar o bumbum, bebê Safada sempre se concentra, gosta quando tu vem por cima É pela gostosa que eu sei que tu gosta quando eu tô cagando aqui na cinta Safada sempre se concentra, gosta quando tu vem por cima É pela gostosa que eu sei que tu gosta quando eu tô cagando aqui na cinta Valmir CDs, mandando as melhores Abre o paredão, que forrada esse mundo, meu irmão E aí DJJF de BL, tu é feiticeiro? Coloquei todas as montagens pra tua cara, minha caixinha começou a se balançar